É uma festa bastante conhecida. Também é a gestão de férias. Sim, sim, sim. É uma gestão bastante grande. Está bem a estar participando na festa connosco. É um parceiro dos meus amigos. Colabora connosco com outras missões. Apoia-nos. Irá fazer, também que a gente me fazou, irá fazer uma recostação de vinhos para dar um bocadinho de ser à empresa também. Lá está, mais uma vez, fazer a promoção e fazer o tal companheirismo. Isto é um manião. E é o bacalhau que vai acompanhar. E o bacalhau. Desta vez não teremos bacalhau. Desta vez há tripas. É tripas ao modo porto e a carne amantejada. As pessoas podem comer o que quiserem. Porque aí puxa para beber, não é? Sim, sim, sim. Não é só para degustar. E agrada tudo, toda a gente que tem ali o Norte representado e o Sul representado. Exatamente. Percebem-vos o que é importante? Isso vai ser por uma ideia nossa que a gente representasse o Norte e o Sul. Porque uma pessoa do Norte gosta das tripas ao modo porto. E eu, uma pessoa do Norte, gosto de fazer umas boas tripas ao modo porto, não é? A cara amantejada. A cara amantejada. Isto é muito importante que se perceba. Eu não sou amantejada, não é? Mas tento ter ar-me com pessoas que também, eu sei fazer a minha cara amantejada, mas procuro opiniões distintas, não é? Olha, e como é que pessoas amantejadas? Eu tenho uma pessoa que não sou muito querida, que eu vou frisar, eu tenho muito gosto em frisar, e é muito importante que fique restado, que é a senhora Laura Guerra. Ela é amantejada. E eu tive muito prazer em ter esta abuela, Laurinha, gostava muito, era um número de Margar e Adreia, que você é uma casa de presença, a nossa festa, a nossa organização. É claro! É claro que não, não é? Procurei saber, o que é que você me diz, a cara amantejada, como é que é? Eu não tenho uma ideia, porque eu gosto de procurar, eu gosto de tomar as coisas. Não, pode avaliar a Lentejana. A Lentejana, não é? Não me digas que vais meter a Laura Guerra de ambiental ao teu lado. Eu queria ver se eu chegava por aí, mas ela vai fazer o teste, não é? Sim, ela vai fazer o teste, ela vai fazer o teste. É muito importante que você ponha os coentros. Os coentros é... O coentro da Alvaladeira, a cara amantejada, o coentro na cara amantejada, ok, não é o que eu sei, a minha cara amantejada, não é? Mas é bom, não é, portanto, ouvir a opinião, não é? Não é? Eu me pergunto à cansegura, como é que é que você diz, quando é seu rio? Eu não sei, eu faço assim, então. Claro que eu tenho a minha forma de fazer, identificar e ensinhar, não é? Porque as mãos não são todas elas iguais. Eu dou este exemplo muito rápido. Os pratos, eu tenho algumas panelas, um pão de fogão, para nós fazermos uma sopa, faça o sopa, faça o sopa, faça o sopa. Os mesmos ingredientes, que é as mesmas medidas, e a minha sopa, e a sua muitas sabores existentes. Isto é a alma. Isto é a tentativa que todos nós fizemos para as nossas mães, que é replicar os pratos e nunca sabe a mesma coisa. Nunca sabe. O que é 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 o bar? Cada vez que eu penso para as nossas mães e para as suas mães. Os ingredientes são os mesmas, mas o sabore não tem também o que é o que é o que é o bar. Sim sim, mas já fala-se a minha. Há uma coisa a minha. Há uma coisa... Há um produto de辦法 e a parte do serviço, e a parte do serviço e a parte do serviço? Pelabora com o que é o bar? Eu sou o responsável pelo bar, eu sou o responsável pelo bar, e eu colabore com os colegas na sala com o sérvice, e no final, a limpeza também é comigo. É a parte do que pode deixar passar cedo, não é claro? É a parte dolorosa. É preciso se mineratar, não é? Mas é claro, eu consumo bebidas alcoólicas, a minha bebida alcoólica, neste caso, que será uma água mineral, não é? E comida muito alcoólica, também consumir alcoólicos, os clientes, os alcoólicos, os pedidos, não é? Porque é uma regra, um burguês, são despedidos. Claro que sim, claro que sim. Mas a gente começou por patrão, mas a gente começou por patrão, e falou, valeu, qual é o horário? Não, não, você não pode orar para sair. É claro que o Sr. Marcos, a Sra. não é eu, não teremos hora para sair, não é? Porque nós temos que estar entregues de corpo e alma, o que é importante, nós entregamos de corpo e alma. Claro que os colaboradores, a nossa família que está connosco, não. A família que está connosco, os nossos colaboradores, claro que têm, eles vêm colaborar connosco e têm, vocês trabalham muito. Não quero que vocês trabalhem nenhum, nós três, quero que vocês fiquem até as tantas. Mas isto é, vocês façam as coisas como a gente tem que tomar, acabando o serviço, os pedidos, sejam tranquilos, bebam, jantem, como e o que quiserem. Não há restrição. Não há restrição. Claro. Exatamente. É, portanto, é relevante. Agora, ao trazer aqui um bocadinho, Samarco, seria, por favor, comece a reconhecer o lugar, a porta, o sítio pesado, que é para depois chamarmos a dona Paola, começar um bocadinho a dona Paola, que estaria já aqui, a mesa, começar um bocadinho connosco, porque é representante do espaço. É muito importante que ela vá para consigo, vá ouvir com a organização e vá dando o parecer dela, não é? A minha é importante. Vejo com o Sr. João, não é? Por favor, convidá-la da Paola, por favor, a sentar-se connosco, que é a proprietária do estabelecimento do espaço, é representante do espaço, não sei. O Pedro Guedes devia ter estudado para padre. É? Tem jeito, tem jeito. Não, o Pedro Guedes. Não sei, eu passei ao lado de me dar uma carreira, certo? Não sei. Eu era para ser professor jurista ou ao lado. Eu já não sou o senhor. Não, mas eu gostava de saber qual era o papel aqui do colega. O Sr. Marco é o mais emberlinhado. O Sr. Marco? Não, eu não sou mais emberlinhado. A gente achou perdida. O Sr. Marco... Não, eu gosto. Sou muito calmo, muito calado. Falo quando tenho que falar. Pronto. O Sr. Marco, a gente comeu para duas. Combinamos entre três. O Sr. Marco é o nosso pesadinho. É o senhor que faz as contas. Mais importante. As contas. As finanças. O Sr. Marco faz as contas, é o contadorista. Não, é se calhar a pessoa que tem mais tempo. O Sr. Marco é a pessoa que te fala. Que trabalha. Que é uma pessoa que está cá há 30 anos. É o Sr. Marco. Fez cá, fez cá o Urera à escola. Fez a universidade eu cá. Estudou e tenho alemão. Eu estou cá há dois anos, claro. E não tenho alemão correto. Nunca vou conseguir ter. É complicado, não é? Português é diferente da pessoa que está à escola. Há 30 anos atrás, havia poucos portugueses. A pessoa tinha que aprender alemão. Hoje não. Hoje, em qualquer empresa, há quatro portugueses. Há quatro portugueses. Há quatro portugueses. Um dois meses, não três meses. Hoje em dia é por três ou quatro anos. Os vistos gostam muito das festas portuguesas. Os vistos só dizem que o português é muito bom. Pode sentar um bocadinho aqui para falar um pouquinho? Os vistos são mais calmos, um pouco mais encobados. São capazes de jantar e depois são capazes de fazer. Tudo que é português, o suíço sempre apresenta. Temos aqui a senhora, 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 a senhora. É representante do espaço. É a senhora que eu entretamos, a gente disse, com o espaço, com o tempo, com os pais, com o marco, com o centro da rua. Agora, vamos seguir a senhora aqui em seguida. Achamos que é muito importante para a senhora divulgar o espaço, divulgar, dar o conhecimento. Falamos especificamente também da sala de impérios, que é o Líder, que é a sua opinião, seu parceiro, o que é que a senhora é isto. muito importante, porque eu acabei de falar aqui aos meus colegas, e ao Sr. João, a Maria Sofia, que é o nosso grupo de colegas, que nós teremos a inclusão do seu serviço, não é? E falar, por mim, é importante que a sua casa, o seu espaço seja reconhecido, porque o valor, não é? Nós trabalhamos aqui, quero chamar a ideia, temos confusões muito diferentes. Temos uma autoridade profissional, se a senhora tem a responsabilidade do espaço assim, não é? Penso que é assim que eu quero dizer, a senhora, se a senhora está responsável pelo espaço assim, para que a senhora venha para o valor, para que a senhora venha para o valor, eu posso dar para a sala, para que a senhora possa falar daquilo que vim, que vim, que vim, que vim aqui, que eu possa dar a conhecer, porque eu entendo. É importante sabermos como funciona todo o espaço, o que eles já não festas fazem, qual é a comunidade que deve mais ao espaço, quais são as vossas comidas, a gente já sabe, mas é bom falar. Sim, porque eu tenho que... Como é que fazem com os convidados quando eles, eu tenho que contratar? Exato. Esse aqui é agora o terceiro ano. E vocês não só fazem com os convidados, com os convidados, com os convidados, com os convidados, mas também têm um tal espaço de eventos que aluno para... Festas várias. Festas de várias. E o que é que quem procura mais? Vocês fazem, por exemplo, hoje estamos aqui e temos uma festa brasileira. tem festas portuguesas, festas brasileiras. Tem festas brasileiras, portuguesas, tem festas tailandesas, tem festas de suíça, sempre várias. É um espaço que eu acho muito bem comentado. É um... Comentados para alguém que os senhores, ah, o presidente dele, eu falo que sou a responsável de sair na casa da Coloma. Não. Vou a mostrar o espaço, que o senhor possa pensar ao seu bem, exatamente com essa equipe. Ok. A hora de ficar com o senhor pela Coloma, a senhora gostava, gostou-nos tudo, certo? Foi um sonho atencioso. E há uma coisa que eu não posso...